Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. Patrícia teve seu voto revelado, ela votou em Mamoud, e está muito triste com a situação no BBB18. Na madrugada desta segunda-feira, 5 de fevereiro, ela chorou bastante e contou que se sentiu mal por ter sido chamada de falsa pelo sexólogo. Cara, estou transtornada. Ele me olhava com ódio. Eu fiquei muito triste, ele me esculhambou, lamentou a sister, aos prantos. Ela, na verdade, só votou nele pois quis defender a Ana Paula. Se mais duas pessoas votassem na Ana, o líder ia desempatar. Eu ia correr esse risco? Estou muito magoada porque se tem uma coisa que eu não sou é falsa. Fiquei triste demais, meu coração ficou despedaçado, disse Patrícia. Para saber mais sobre o BBB, o mundo dos famosos e outros se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos. Olá, seja bem-vindo.